Cheguei! Dica de Imposto de Renda de número 3. Pensão Alimentícia Judicial. Acompanhe. É a importância paga em dinheiro, em face do direito de família, por decisão judicial, acordo homologado judicialmente, escritura pública. Eu esclareço. Antes de qualquer coisa, primeiro, em qualquer desses três casos, requer o acompanhamento de um advogado. Segundo, decisão judicial quer dizer que o casal não entra no consenso e o juiz tem que sentenciar e dizer qual será o valor da pensão alimentícia e com quem vai ficar a guarda. Acordo homologado judicialmente. Esse é o contrário. O casal é maduro, tem consenso para tudo, inclusive pensão alimentícia, guarda judicial, essas coisas, e vai procurar justiça porque não dá para fazer no cartório, tendo em vista que tem filhos menores ou então inválido. Então, nesse caso, o juiz já pega tudo pronto e simplesmente homologa. Está valendo. Escritura pública. Esse é o caso que se faz uma separação, um divórcio, sem precisar ir para a justiça, indo direto no cartório. Acompanhe. Nota. O Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, no seu artigo 731, diz que em caso de separação, ou divórcio, ou extinção de união estável, inclusive para casal homoafetivo, não precisa ir para a justiça, pode fazer direto no cartório, desde que exista, seja uma separação, divórcio, ou extinção de união estável consensual. Consensual quer dizer que há acordo para guarda dos filhos e pensão alimentícia. E mais uma condição, desde que não tenha filhos menores, nem inválido. Nesse caso, então, pode ir direto ao cartório que o tabelião vai expedir a escritura pública. E a pensão alimentícia que está na escritura pública é válido, é aceito pela lei tributária como sendo pensão alimentícia judicial, porque foi a forma que a lei avançou de não precisar entrar na filha do judiciário para tomar uma decisão. Pode ser feito direto no cartório. Certinho aí? Muito bem, outro ponto importante é que muita gente me pergunta, Roberto, eu estou separado e fico pagando viagem para a Disney do meu filho, pago tênis, pago cinema, pago academia, pago inclusive a escola particular, pago plano de saúde. Será que eu não posso abater tudo isso como pensou alimentícia? Não pode, por quê? É considerada a pensou alimentícia judicial, para fins do imposto de renda, a importância paga em dinheiro em face do direito de família. Tá ok? Bom, agora, se você paga uma escola particular, tá ok? Olha, isso você até pode fazer por uma dessas decisões, decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou então por uma escritura pública. E nesse caso, você vai poder abater como despesa dedutível, não como pensou alimentícia, mas como sendo despesa com instrução limitado, só lá na declaração de ajuste, limitado àquele teto de R$ 3.561,50. Certinho? Agora, fora isso, não pode. Agora, se você pagou também plano de saúde, como eu disse, também, se for feito por decisão judicial, acordo homologado judicialmente, escritura pública, também pode ser deduzido, não como pensou alimentícia judicial, mas com despesa médica. Certinho? Agora, acompanha esse raciocínio. Pensou alimentícia judicial nos termos que foi falado aqui, para quem paga, é uma despesa dedutível. Não mudou nada. Então, é dedutível na retenção ou no carneleão, inclusive na declaração de ajuste anual. E para quem recebe, lembre-se, antes a lei dizia que era um rendimento tributável do beneficiário alimentado que tinha que fazer o carneleão. Só que em 2022, o Supremo Tribunal Federal decidiu que isso é bis e idem, ou seja, que esse item não pode ser tributado, porque não é renda, é só uma entrada de valores. Porque raciocine, o pai trabalha em uma empresa, recebe salário e paga a pensão alimentícia. Mas antes disso, quando ele era pai, casado com a mãe, ele tinha despesa disso, despesa com o alimento, dos filhos e tudo mais. E agora, que ele não está mais morando junto, está pagando o quê? A pensão alimentícia. A pensão alimentícia, então, é uma despesa do pai. Mas não é uma renda do filho. O filho está só recebendo esse valor como entrada. Então, o Supremo Tribunal Federal não está dizendo que quem recebe está tendo rendimento isento. Está dizendo que isso não é renda nem provento. Portanto, não pode incidir imposto. Daí, a Receita Federal, corretamente, disse que deve ser declarado na ficha rendimentos isentos e não tributáveis por ser não tributável. Aí você tem que entender um pouco do direito tributário. Porque, veja, o que é o rendimento isento? O fato gerador já ocorreu, mas chega uma lei e afasta a tributação. Daí o rendimento isento. Agora, o caso aqui, o fato gerador não ocorreu. Não é renda nem provento. Então, não há hipótese de incidência. Mas o físico quer que declare lá na mesma ficha rendimento isento e não tributável, porque passou a ser um rendimento não tributável. Muito bem. Desde quando? Desde sempre. Só que os últimos cinco anos, que ainda não prescreveu, você pode retificar a declaração e buscar aí o que você pagou, seja por compensação ou restituição. E você que está comprando este curso, você está recebendo aí como bônus um mini curso completo sobre o assunto. Tá ok? Então, gostou deste vídeo? Dê logo uma porrada aí no like. Inscreva-se aqui no canal. Acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos do Roberto do que receber uma notificação da Receita Federal. Olha, eu te convido a acessar natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal e procure IRPF 2024, que está na promoção de lançamento. Inscreva-se e venha, que eu te espero lá na sala de aula. Tamo juntos!